Atenção Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. Oração da Esposa e Mãe Cristã Ó Maria, casta esposa de São José e Mãe Terníssima de Jesus, modelo perfeito das esposas e mães, venham a vós, cheia de respeito e confiança, para implorar o vosso auxílio. Vede, ó poderosa Mãe, vede as minhas necessidades e as de minha família. Ouvi os votos de meu coração, pois é ao vosso, tão terno e tão bom, que os entrego. Espero, pela vossa intercessão, alcançar de Jesus a graça de cumprir, como devo, as obrigações de esposa e mãe. Alcançai-me o santo temor de Deus, o amor ao trabalho e as boas obras, as coisas santas e a oração, a doçura, a paciência, a sabedoria. Enfim, todas as virtudes que o apóstolo São Paulo recomenda às mulheres cristãs, que fazem a felicidade e o ornamento das famílias. Ensina-me a honrar o meu esposo, como vós honrastes a São José, e como a igreja honra a Jesus Cristo. Fazei que ele sempre ache em mim uma esposa segundo o seu coração. Protegei meu marido, encaminhando-o, pois desejo tanto a sua felicidade como a minha. Encomendo também ao vosso materno coração, meus filhos, sede a sua mãe e inclinai seus corações à piedade. Que sejam felizes, que depois da nossa morte se lembrem de seu pai e de sua mãe e roguem por nós que honrem nossa memória pelas suas virtudes. possamos todos nós, oh Maria, reunir-nos no céu para contemplar vossa glória, celebrar os vossos benefícios e louvar eternamente o vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oração do livro Família Santuário da Vida de Professor Felipe Aquino Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL